8 e 21, 20 horas e 21 minutos. Nós vamos hoje falar sobre fuga. Esse tema, ele traz muito desespero para as pessoas, não é verdade? E aí a gente vai tentar desmistificar algumas coisas, tá? Tá tratando aí de forma técnica, tá bom? Do que você pode estar fazendo, tá? A gente vai falar dos tipos de fuga, então você vai gostar muito da live hoje. Mas enfim, galera, esse é o nosso programa, Programa Tutor 2021, que como falei, a maior proposta do programa é passar para você experiências, transmitir para você histórias inspiradoras, tá bom? E passar para você também conteúdo, conteúdo de qualidade, para que você pegue esse conteúdo, você coloque em prática. Então assim, como vocês sabem, eu me chamo Átila Rodrigues, sou treinador de cães, e hoje nós vamos falar, o nosso tema é o quê? Como lidar com cães em estado de fuga. A primeira coisa que você precisa compreender acima de qualquer outra coisa é o conceito dela, né? Qual que é o conceito dela na cabeça do cachorro? Tem que entrar isso na sua cabeça, tá bom? O conceito de fuga é o seguinte, a fuga, ela tem uma ligação direta, direta, eu digo direta, com o bem-estar físico e com o bem-estar psicológico do seu cachorro. Átila, qual que é o motor da fuga? A maioria delas, o que motiva a fuga é, gente, o medo. Isso mesmo. Às vezes tem alguns tutores que falam, ah, meu cachorro é muito frouxo, é muito medroso, ele não tem coragem de encarar isso, ele não tem coragem de encarar aquilo, mas aí o cidadão, ele não mede o nível de medo que o cachorro está sentindo, né? Aquela emoção. E olha só, que legal. O fato do cachorro exibir a fuga, isso é muito, muito, muito importante quando você pega o princípio, tá bom? Qual que é a função daquilo? Porque se a fuga não funcionar, o que o seu cachorro vai fazer? Ele vai usar a outra carta dele, que é exibir comportamento agressivo. Isso mesmo, comportamento agressivo para quem está segurando, comportamento agressivo para quem está sendo invasivo demais, seja ele pessoa, objeto, ou seja lá o que for. Mas, eu listei aqui para vocês cinco tipos de fuga que diariamente estão sendo exibidas, constantemente estão sendo exibidas. E aí a gente vai estar trabalhando direitinho ela. A primeira fuga, gente, é a fuga de campo. Como assim? Fuga de campo. Isso mesmo. Como que funciona a fuga de campo? Fuga de campo, ela é ativada, ou ela acontece em praças. Isso mesmo. Portão. Não sei se você já observou, mas esses cães de portão, eles são cães bem reativos. Na maioria dos casos, são cães muito reativos. Aquele cão que está no portão que você passa na calçada, você toma um susto, porque ele vai lá, uau, 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 late o seu cachorro e você toma um susto e sai aí correndo. Só que assim, essa fuga de campo, ela acontece em portões, ela acontece em praças, ela acontece em campo, ela pode acontecer em shopping também. E essa fuga de campo, ela não desencadeia no cachorro, no seu pet, aquela necessidade absurda de correr infinitamente para o além. Então ela não desencadeia isso. O que ela desencadeia? Ela desencadeia aquela fuga curta. Opa, vamos sair daqui. Não quero ficar aqui. Não quero interagir aqui. Porque esse estímulo, ele pode ter um histórico aversivo ou ele pode estar se tornando aversivo naquele momento, tá bom? E assim, eu já peguei, gente, um caso, já peguei vários casos, mas eu já peguei um caso de um cachorrinho, por coincidência, um Border Collie, ele sempre exibia fuga, sempre, quando ele ia para o campo, quando ele ia para a rua. E aí a gente começou a identificar quais eram os estímulos que na cabeça dele eram estímulos com experiência aversiva. E aí eu identifiquei que a fuga de campo desse Border, ela se dava muito em portão, portão de garagem. Isso tudo porque um dia a dona estava passeando com ele, calmamente, um passeio livre, um passeio suave, e aí ela passou na frente de uma casa e veio dois cachorros e tentou atacar mesmo o Border. Juro que depois desse dia ele não quis mais andar por calçada. Ele ficava com muito, muito, muito medo. O que foi que a gente fez? A gente fez um trabalho de contra-condicionamento, né? Ah, tio, o que é contra-condicionamento? Tecnicamente falando, gente, basicamente falando, né? Contra-condicionamento é você apresentar um estímulo com histórico aversivo, tá bom? De forma gradativa e você ir reforçando com comida. De preferência, comidas muito, muito gostosas, tá? Nada de ração, esquece. Quando se trata de medo, quando se trata de contra-condicionar, eu não te aconselho a usar a ração, tá bom? Eu te aconselho a usar alguma proteína. E o que foi que aconteceu? Fizemos esse contra-condicionamento de forma bem gradual. Iniciamos dentro de casa mesmo. Como aquele histórico foi bem impactante pra ele, nós começamos a apresentar a presença do estímulo, do latido, numa caixinha mesmo, uma caixinha JBL, bem baixinha, nas horas em que ele ia comer, tá bom? Nas horas em que ele ia brincar com a proprietária. E aí, à medida que ele diminuía a reação, a gente ia aumentando o volume, aumentando o volume, aumentando o volume. E esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi a gente mapear onde ela morava portões que tinham aquela tela de ferro, tá? Onde tinha cachorro, mas você não conseguia vê-los. Isso é muito, muito, muito importante. Porque todo o trabalho de contra-condicionamento, além de você usar o petício correto, você tem que sistematizar muito, muito bem as informações. Então, primeiro você trabalha uma, depois você trabalha outra. Aí fizemos esse cachorro, ele não reagir mais aos latidos, tá bom? Aí, à medida que foi melhorando, a gente começou a passar pelo outro lado, onde tinha cachorros, tá bom? Foi afastando do estímulo. E aí aconteceu que hoje, hoje, graças a Deus, graças a treino, graças à dedicação da proprietária, ele não tem mais esse problema, tá bom? Porque a grande sacada da fuga de campo, assim como as outras, exceto uma, é você contra-condicionar de forma correta. E além de você contra-condicionar, você compartimentar as informações. Aí as pessoas, elas são muito apressadas, tá? E aí elas querem expor o cachorro ao estímulo de forma errada, ou fora do tempo do cachorro. E isso não é muito bacana, tá bom? Aí, outra coisa interessante. Gente, a Sky, por exemplo, outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, é que dos meus cães, eles nunca tiveram a necessidade de exibir fuga de campo. Por quê? Porque eu tive muito cuidado, na fase de imprint, de apresentar esses estímulos, sempre treinando. Sempre treinando. Sempre reforçando. Sempre quando aparecia o material de passeio. Sempre quando eu ia passear. Então, assim, eles criaram uma relação muito forte, positiva com esses estímulos. Mas, acontece que a Sky, eu quero dar um exemplo aqui pra você, de fuga de campo, que me aconteceu com ela. Eu comecei a observar que a Sky tinha medo de carro. Ora, mas como que a Sky vai ter medo de carro, se aqui em casa ela nunca teve experiência ruim com o carro? Acontece que as experiências ruins, na mente do cachorro, não podem ser interpretadas com o nosso senso. Porque aquilo que não é punição pra gente, pode ser punição pra ela. Aquilo que é punição pra ela, pode não ser punição pra outro cachorro. Tá bom? E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei a Sky, chegava do trabalho, a minha santa mulher, ela chegava e dizia, pegue a Sky e vá passear com ela. Eu pegava a Sky, levava a Sky pra Iguatemi. Lá no Iguatemi, lá fora, tem uma área com muito gramado. E essa área com muito gramado, do lado, é a pista em que tem sempre movimentação de carro. Comecei a levar a Sky pra lá. A Sky começou a interagir com o ambiente. Eu me adicionei no ambiente. Tá bom? Hoje, eu só fiz isso. Hoje, passo o carro do lado dela e ela nem tirou. Sabe por quê? Existe uma linha tênue. Tá bom? Que você tem que entrar de forma certeira. O que é isso? O estímulo aparece. Existe um tempo. Não tem como eu especificar o tempo, mas eu vou tentar ser o mais idático possível. Todo estímulo que se apresenta, todo estímulo novo que se apresenta pro seu cachorro, tem duas opções. Ou ele interpreta, ou você ajuda ele a interpretar de forma positiva. Isso mesmo. Outro exemplo. No Iguatemi, tem um trenzinho que ele anda pra lá e pra cá, fazendo muito barulho, com criança dentro. A primeira vez que a Sky viu aquele negócio grande, maior do que ela, ela olhou praquilo. Gente, eu cheguei logo junto, eu... Aê, papai! Comecei a dar comida, comecei a brincar com o brinquedo que ela adora, e aí passou a segunda vez. Eu fiz o mesmo processo. Gente, passou a terceira vez. A cachorra tava de costas pra o trenzinho, de costas ela estava, de costas ela ficou. Se eu tivesse deixado a Sky interpretar aquele estímulo, eu tenho certeza que ela teria interpretado de forma aversiva. E vou te explicar por quê. Era um trem, cheio de criança gritando dentro. Como que um cachorro novo, ele vai olhar praquele negócio gigante, bem maior do que ela, com as crianças gritando e olhar, nossa, que coisa legal, tá super divertido, tá bom? É assustador pra ela. E aí o que foi que eu fiz? Eu entrei, eu me adicionei, tá? Que eu sei a importância disso, e ajudei ela a fazer uma interpretação positiva. Então, consegui, mudar a situação, tá bom? A outra fuga, gente, é a fuga por desespero. Gente, essa fuga por desespero, ela, do meu ponto de vista, ela é a mais preocupante, a mais prejudicial, tá bom? Porque ela dá uma dor de cabeça gigantesca. Vou te explicar a fuga por desespero. A maior característica dela é o cachorro correr, correr bastante, sem vontade de parar, tá bom? Aconteceu fugas por desespero, aqui em Fortaleza, na noite de Réveillon. Tinha uma moça que ela tava numa cidade com um bordecole, e na queima de fogos, o cachorro tava solto, tá bom? E o cachorro fugiu. Gente, a fuga por desespero é, de fato, desesperador para o cachorro e para o tutor também. Essa fuga por desespero, o cachorro, ele corre, corre, sem vontade de parar. porque na cabecinha dele, aquele estímulo está presente, sim, no ambiente. E olha que detalhe importante, a fuga por desespero faz o cachorro correr e o maior objetivo dele correr é ele encontrar algo seguro. E aí você imagina o seguinte, como que ele vai encontrar algo seguro ele correndo na rua? Tá bom? Como? Como que ele vai encontrar? Quanto mais ele corre, mais ele corre. Quanto mais ele corre, mais ele se distancia da residência, quanto mais ele corre, mais ele se distancia dos tutores, das pessoas que ele confia, entendeu? Então, assim, foram encontrar esse cachorro depois de dias, entendeu? E tipo, porque a cidade toda se envolveu. Se a cidade toda não tivesse no envolvimento, à procura do cachorro, não teriam encontrado. Então, assim, olha que coisa intrigante. quando o cachorro, ele exibe a fuga por desespero, por isso que eu sou contra cachorros andarem soltos. Sou totalmente contra, gente. Entendeu? Seu cachorro tem que estar de guia, porque ele de guia, você consegue direcionar o cachorro para um lugar mais seguro, tá? Então, assim, essa fuga por desespero, se você tem a sorte de reencontrar seu cachorro, agradeça a Deus, porque a maioria das pessoas não tem essa sorte, tá? A maioria das pessoas não tem. Quando vão encontrar o cachorro, o cachorro, infelizmente, morreu, aconteceu algo horrível. Outro exemplo, gente, da fuga por desespero. Eu nunca passei por isso. Sinceramente, nunca passei por isso. Mas, teve uma cliente que me contratou e no início da aula, quando ela foi me atender, o cachorro dela fugiu, os dois. Gente, foi de fato desesperador. As mulheres choraram, a Carol foi, correu atrás, eu corri atrás e o cachorro tinha medo de carro. Será que na rua ele ia encontrar carro? Ia encontrar carro demais, gente. E esse cachorro corria, 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 corria. E aí, a gente criou lá uma logística, tá? De estar sempre colocando barreiras. Eu colocava o meu carro, eu já sabia que o cachorro ia lá pra frente, eu colocava o carro. Infelizmente, eu tive que fazer isso. Eu colocava o carro lá na frente pra ele ver meu carro e voltar. Ela pegava a moto dela e aí a gente foi contornando a situação, contornando a situação, aí ela pegou e conseguimos pegar o cachorro. E tipo, teve um cachorro que eu tive que descer do carro, eu tive que me agachar e chamar ele. Ele veio. Quando ele veio, eu peguei, agradei, fiz festa e aí peguei ele e levei pra casa. Mas assim, eu senti, eu senti o desespero daquelas pessoas. Sério, foi, gente, juro pra vocês, foi desesperador mesmo. Não foi legal. Então, passei por essa experiência, se você tiver passado por ela, pode ter certeza que eu senti o que você sentiu. E eu espero que você não passe nunca por isso, tá? Eu acho que a fuga por desespero é muito, 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 muito ruim. Já tá dizendo, fuga por desespero, e não muda o protocolo, não muda. Essas fugas, contra-condicione, por favor, contra-condicione de forma gradativa. Pegue esses estímulos, apresente esses estímulos, respeite o campo de reação do cachorro. Então, se o cachorro, ele reage àquele estímulo com 3 metros, poxa, trabalha a desensibilização com 5, trabalha a desensibilização com 6, à medida que ele não vai reagindo, vai se aproximando, vai contra-condicionando, vai adicionando estímulos positivos, tá? É sério, é bem desesperador. Aí, sabe o que que acontece, gente? Eu fico assim, intrigado, porque quando o cachorro, ele exibe fuga, algumas pessoas ficam com raiva, alguns tutores ficam com raiva, né? Quando, na realidade, ele não analisa a emoção super negativa que o seu cachorro tá sentindo, né? Mas eu acho que você contra-condicionando, você vai ter chances de ter um grande sucesso. É só você imaginar, ele tá exibindo a fuga por desespero, porque ele tá com medo. Se ele tá com medo, ele tem que encontrar alguma fonte de apoio. Gente, se ele não encontra fonte de apoio num cara que era pra ser o tutor dele, em quem que ele vai encontrar? Entendeu? Por isso que a nossa proposta é ensinar você a se tornar um tutor de verdade. Entendeu? A nossa maior proposta, se você se tornar tutor de verdade, o resultado maior dele vai ser o cão ter um vínculo maravilhoso com você. Tá? Você já pensou que coisa linda? O cão, ele tá exibindo fuga procurando algum lugar com segurança, aí encontra o dono, meu dono tá ali. E vai pra o dono? Vínculo. Tá bom? Então assim, nossa proposta é essa. Deixa eu falar aqui de outra fuga. Fuga por dispersão. Átila, como que é essa fuga por dispersão? Gente, fuga por dispersão, ela se dá em ambientes onde o cão ele tem condições de ficar solto, ou seja, em um ambiente controlado. E aí, como que surge, qual que é o maior conceito? Como que se estrutura a fuga por dispersão? Falta de confiança ou quebra de confiança. Vou te explicar. Você chega com o seu cachorro em um ambiente em que você sente confiança de soltar ele. Você solta o cachorro e aí você fica lá mexendo no celular e o cachorro fica sendo reforçado por todas aquelas variantes, por todas aquelas informações. E aí você fica aqui no celular. Sabe o que vai acontecer? O cachorro ele vai estar achando o maior barato, tá interagindo ali, tá interagindo com os amigos, tá interagindo com o ambiente. Chega o momento do tutor, do tutor não, do dono ir embora. Aí sabe o que que ele faz? Ops, vem! Sério, aí parece que o cachorro faz assim. O cachorro olha para os amiguinhos dele e diz, ó, calma, calma, eu venho já, eu venho já. Aí o cachorro volta para o tutor. Quando chega lá no tutor, o tutor pega, coloca a coleira nele, aliás, coloca a guia e volta para casa. Você já imaginou a decepção que esse cachorro sente? Você já imaginou o nível de decepção que ele vai ancorar o chamamento do tutor? Você já imaginou nisso? E aí, sabe o que vai acontecer? Você já imaginou também aquela criança, aquela criança que ela, ela, ela está, sei lá, se divertindo, aquela criança que está no beach park, aquela criança que está na Disney, o pai pega, chama ela, ela está super se divertindo, aqui está mal barato, o pai chama ela, vem, vamos, vem aqui, filho, vem aqui, opa, papai está chamando, peraí amiguinho que eu volto já, pega na mão, vamos para casa. Nossa, o que é isso? Perdi a oportunidade de continuar interagindo, de continuar brincando, é a mesma coisa do cachorro. Eu imagino o cachorro que está ali se divertindo com os amigos, tá? Achando o maior barato e aí ele pega e faz o seguinte, o dono chama ele, ele pega, coloca o material de passeio, leva o cachorro, acha o cachorro e pensa assim, nossa, o teu chamamento significa muita coisa ruim. Aí, detalhe, aí você pega e diz assim, tá bom, Ativa, e na hora que eu for embora, como que eu faço? Entenda, a fuga a fuga por dispersão, ela é estruturada por falta de confiança, tá bom? Mas, você pode mudar esse quadro fazendo sabe o que? Se adicionando nas diversões do cachorro. Se o seu cachorro, ele vai para um ambiente e ele encontra uma única janela de reforçamento que não seja você, é óbvio que ele vai se desconectar de você, entendeu? É óbvio. E aí, quando você chama o aqui, a primeira vez vai funcionar, porque o cachorro acha que vai voltar, entendeu? Aí, quando o cachorro percebe que não vai mais voltar, o seu chamamento não funciona mais, tá bom? E aí, algumas pessoas correm atrás do cachorro e o cachorro corre porque não quer ir para casa, depois que ele entende, e o cachorro corre porque não quer ir para casa, vai virando uma bola de neve, o tutor vai ficando chateado, quando alcança o cachorro, ele pega o cachorro, briga com o cachorro e leva o cachorro para casa. Sabe o que vai acontecer da próxima vez? O cachorro vai imaginar, nossa, ele não vai me pegar, entendeu? Agora eu vou correr mais ainda, por quê? Porque se eu não correr, ele vai me pegar, vai brigar comigo, então eu tenho que correr muito. Então assim, vai virando uma bola de neve. Deu um probleminha no som, gente, tá? Quero pedir desculpas, não sei o que houve, mas vamos lá. Fuga por dispersão, para quem não ouviu, é aquela fuga que é exibida em lugares em que o cão normalmente é solto, é livre, é liberado, geralmente em ambientes controlados. E aí, de onde que se estrutura a fuga por dispersão? Pela falta de confiança, ou pela quebra de confiança. E aí eu vou traçar para você melhor isso. Digamos que o cachorro, ele tá nesse ambiente, tá se divertindo pra caramba, e aí o seu dono viu que tá na hora de ir embora, ele chama o cachorro, depois que ele chama o cachorro, o cachorro vem com toda confiança do mundo, ele vai lá, põe o material de passeio e vai embora. Ele agrega, ele ancora ao chamamento dele algo muito ruim. Então, outro fator importante também, o dono, ele não entende que quando ele libera o cachorro dele em um ambiente que o cachorro pode ficar solto, o cachorro, ele ganha várias oportunidades de reforçamento que não seja o seu proprietário. Por isso, é importante, sempre que você estiver nesses lugares em que você tem condições de soltar o seu cachorro, você se adicionar na brincadeira. O cachorro, ele não pode encontrar no ambiente externo as maiores fontes de reforçamento. Você tem que ser a maior fonte de reforçamento pra ele. Então, você tem que se divertir, você tem que ancorar coisas boas quando o seu cachorro estiver solto. Por quê? Porque o seu cachorro vai se programar de um jeito ou de outro. O seu cachorro pode se programar a ficar despeço, entendeu? Ou o seu cachorro pode se programar a estar solto e ficar focado em você, tá bom? Ou o seu cachorro pode fazer as duas coisas. Você só não pode cometer o erro de chegar nesses ambientes, soltar o seu cachorro e não interagir com ele, tá bom? E outra coisa, tá certo, mas quando eu for embora, o que que eu faço? Olha só essa dica que eu vou te dar agora. Deixa pra ir embora quando o seu cachorro estiver com muita sede. Isso. Quando o seu cachorro estiver com muita sede, você já leva água. Essa, eu tenho que chamar essas dicas de dicas master. O cachorro tá com muita sede, então ele tá tendo a necessidade de se livrar daquele desconforto. Quem tá com água? Você. você chama ele, você põe material e aí você dá água lá fora. O tempo em que ele tá sendo reforçado com a água fora daquele ambiente é o tempo em que ele esqueceu, já aconteceram outras coisas, já se passaram outras coisas na cabeça dele, ele não vai entender, ele não vai perceber que o seu chamamento é algo ruim, entendeu? O seu chamamento é algo que adiciona algo bom, tá bom? Então essa estratégia de ir embora quando o seu cachorro tiver conceito e você que chamar ele com a água e dar a água fora, é sensacional. Então faz o seguinte, deixa o seu cachorro perder a confiança em você, tá bom? Essas dicas que eu tô te dando são dicas super valiosas que se você as colocar em prática, seu cachorro vai olhar pra você e vai criar um vínculo, uma empatia, uma afinidade maior por você, tá bom? Aí entra naquela questão, né? O cara quer ir embora, ele tá apressado, aí ele chama o cachorro, ele põe o material, vai pra casa, o cachorro percebe que o chamamento dele é retirada de recurso, não faz as coisas certas e aí, na segunda vez que ele chama o cachorro, o cachorro não vem mais. E aí o que que acontece? Ele chama o cachorro, o cachorro não vem, ele corre, o cachorro corre e aí quando ele alcança o cachorro, porque vai ter um momento que ele vai alcançar, ele pega o cachorro, põe a poleira, dá um carão no cachorro e volta pra casa. No outro dia, o cachorro vai entender que se ele pegar, se ele alcançar, as coisas vão ficar bem difíceis e aí ele vai dificultando mais ainda. Aí é onde o cachorro se dispersa, tá bom? Então se eu fosse você, eu prestava muita atenção e se eu fosse você, eu se adicionaria nesses ambientes, tá bom? Agora, gente, olha só, aqui é pra descontrair, mas não deixa de ser verdade. Eu tô rindo porque você vai achar engraçado. é a fuga do não tô afim. Ah, tia, fuga do não tô afim, existe essa? Existe a fuga do não tô afim. Essa fuga do não tô afim, geralmente, ela é exibida, olha só que legal, porta de elevador, escada, criança, são estímulos que eles estão pet shop, veterinário, material de passeio, então, essas fugas, a fuga do não tô afim, são estímulos que geralmente estão muito próximos do cachorro, tá? Tipo, aquele cachorro que não quer descer a escada, você desce a escada, o cachorro olha pra você, olha pra descada assim, ó, tô afim de descer isso não, hein? Isso é muito alto, hein? Vou descer isso não, ó, não quero descer isso. Você pega ele no braço, leva pra porta do elevador, aí o elevador abre, eu acho que o cachorro olha assim pro cara, ô, vou entrar nisso aí não, hein? Se eu entrar nisso aí, vou me cozinhar vivo, hein? É bem engraçado, a fuga do não tô afim. Mas assim, a fuga do não tô afim, ela também, ela tem como motor o medo. Então, onde que a gente entra nisso agora, Átila? A gente entra naquela questão que eu falei, o melhor manejo pra fuga do não tô afim também é o contra-condicionamento. Isso, é você apresentar o estímulo de forma gradativa, tá bom? E se você pegar esse estímulo e você compartimentar mais ainda a apresentação dele, seria perfeito te dar duas opções, audição e visual, tá bom? Tenta trabalhar essa desensibilização separando o estímulo. Então, exemplo, o meu cachorro, ele tem muito medo, ele tem muito medo de entrar, sei lá, digamos que entrar no elevador, ele diz mesmo que não tá afim de entrar no elevador. É o seguinte, grava o barulho da máquina do elevador, apresenta o barulho da máquina do elevador, sempre nas horas em que vocês forem brincar ou sempre nas horas em que ele for comer e propriamente nos treinos onde você vai estar apresentando algo muito gostoso pra ele. E a minha sugestão principal, como eu venho falando, é proteína. Gente, olha só, essa fuga, apesar de ser divertido, essa fuga, apesar de, sei lá, o tema ser divertido, não quer dizer que ela não tenha importância, que você não dê importância pra ela, tá bom? Se eu fosse você, todas as fugas, exceto essa que eu vou falar agora, eu daria um pouco mais de atenção, eu faria mais contra-condicionamento, eu trabalharia no mínimo três treinos diários, tá bom? De cinco a dez minutos, tá? Pra você estar trabalhando essa fuga do não tô afim assim com as outras. Olha só, essa dica master, seu cachorro fala que não tá afim de colocar o material de passeio. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você pega a guia, amarra na tua cintura e começa a andar com ela dentro de casa. Legal, né? Você pega o peitoral e você coloca mais ou menos uns cinco metros da vasilha de água do bebedouro, do comedouro, se você usa comedouro, apesar de não ser a favor, essa é uma ótima forma, tá bom? De você ir trabalhando a sensibilização, a aceitação do cachorro pra guia, pra o material de passeio. Mas, basicamente, é você contra-condicionar e apresentar de forma gradativa. Gente, olha só essa outra fuga. Essa fuga é legal. É a fuga divertida. Não sei se você já ouviu falar nela, mas, com certeza, a maioria dos cães exibem diariamente. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Você já viu aquele cãozinho que tá dentro de casa? Olha só que legal. Aquele cãozinho que tá dentro de casa aqui, algumas pessoas falam, elas entram em contato comigo e falam assim, a nossa, o meu cachorro tem hora que parece que ele tá maluco. Aí eu, mas por quê? Porque ele corre, corre por toda a casa, sobe no sofá, pula a mesa, da mesa, vai pra cadeira, da cadeira, vai pra poltrona, da poltrona, corre pro quarto, do quarto volta pra sala. E aí, ela disse que ele tá maluco. Mas, gente, essa é a melhor fuga de todas. Isso. E eu vou te explicar por que ela é a melhor fuga de todas. Olha que negócio engraçado. Eu sempre faço isso, sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre faço com os meus alunos. Quando o cachorro começar a correr dentro de casa, você, tutor, você tem que estimular, você, tutor, tem que correr atrás dele. Tipo, pega, pega. Ele corre pro lado, você, vou te pegar, totó. Aí, você corre pro outro, ele vai te perseguindo, você corre pro outro lado, ele vai te perseguindo, você corre atrás dele, ele vai te perseguir, ele corre também. Só que, um detalhe, você tem que aproveitar isso pra você adicionar um comando a essa fuga divertida. Olha como que você vai fazer. Seu cachorro começa a correr dentro de casa, começa a correr dentro de casa, começa a correr dentro de casa, eu preciso que você se adicione na brincadeira e quando for a sua vez de correr o contrário, você chame aqui. Entendeu? Por exemplo, foi a sua vez de correr atrás dele. Quando for a vez dele de correr atrás de você, você vai usar um comando duplo. Como que é comando duplo? O nome e o aqui. Entendeu? Isso mesmo, comando duplo, o nome e o aqui. E aí, essa fuga divertida, ela também é exibida em lugares onde você tem condições de soltar o seu cachorro. Você já viu aqueles cachorrinhos que estão em um espaço fechado que um corre atrás do outro, depois o outro corre atrás do outro. E essa fuga é o maior barato. E o maior erro das pessoas é não se adicionarem nela. Entendeu? Porque à medida que você não presta atenção nisso, o seu cachorro, ele vai tipo, ah, eu me baixo. Entendeu? Eu consigo me divertir correndo sozinho. Tá bom? Quando na realidade você tem que colocar na cabecinha dele, aproveitando essa oportunidade e dizer, nossa, vou participar dessa brincadeira e essa brincadeira vai ficar mal barato. E vou adicionar ainda um nome a essa brincadeira. porque quando você precisar que seu cachorro volte pra você, você vai fazer o seguinte, totó aqui e você corre. Então você já, ó, vira a chave da fuga divertida. Entendeu? E a fuga divertida, sério, a proposta dela é tão boa porque o cachorro, ele sente o prazer. Ele pode estar fazendo o que for. Depois que você aproveita dentro de casa a estruturar esse vínculo fazendo uso da fuga divertida na rua, quando você chamar totó aqui, ele pode estar conversando com o amigo dele, ele pode estar fazendo qualquer outra coisa, ele vai chamar, calma, 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 eu vou já. Aí corre. É pra o dono. Entendeu? Você só não pode cometer o erro dele confiar de ir até você fazendo uso da fuga divertida e pegar ele e acabar com a brincadeira. Entendeu? Não faça isso. A fuga divertida, ela, se você usar ela de forma correta, você vai fazer com que seu cão aumente o vínculo com você. Você vai fazer com que seu cão tenha mais empatia pela palavra aqui ou seja lá o comando que você for colocar pra ele voltar pra você. Eu acho que as pessoas elas erram muito nisso e o cachorro aprende, tá? Então assim, você consegue fazer uso desse recurso praticamente todos os dias porque vai ter um momento do dia e isso cães que principalmente moram em apartamento vai ter um momento do dia em que ele vai acumular tanta energia, tanta energia, tanta energia que ele vai precisar extravasar então ele vai começar a correr pra um lado pro outro. Gente, solta o celular, para de assistir o que tá assistindo, entendeu? E coloca comando nisso, se adiciona nisso porque você vai precisar que seu cachorro corra pra você quando você se... Aqui! Entendeu? Você vai precisar disso, tá? Então assim, tenta fazer isso, tenta ter um pouco mais de empatia pelo relacionamento de vocês, tá? Tenta fazer uso dessas informações, tenho certeza, absoluta que se você fizer isso, sério, vai ser muito, muito, muito gratificante pra relação de vocês dois. Aí, gente, eu queria só recatular aqui com vocês o seguinte, nós falamos de fuga de campo, que é aquela fuga que é exibida em calçada, portão de garagem, tá bom? em campo, em outros lugares. A gente falou também da fuga por desespero, que é a pior, falamos da fuga por dispersão, tá bom? Que é horrível também. Você já sentiu assim, aquela experiência de você chegar e falar assim, nossa, quando eu chego ali meu cachorro nem liga, eu chamo, é mesmo que nada, o cachorro tá totalmente desconectado, totalmente disperso, e quando você vai atrás dele, ele corre, entendeu? Cai o vínculo, entende? O vínculo não existe, o cachorro não tem a confiança de voltar pra você. Aí eu falei pra você que a fuga de campo e a fuga por desespero e a fuga do não tô afim, essas três fugas você precisa contra-condicionar, porque elas envolvem medo, envolvem insegurança, tá bom? E o contra-condicionamento, o que você vai fazer? Vou recapitular novamente, você vai apresentar o estímulo de forma gradativa, tá bom? E vai sempre reforçar com um reforçador bem potente, bem gostoso, tá? E detalhe, entenda, reforce toda a fuga que ela é motivada pelo medo. Vou te dar um exemplo, digamos que você tá no shopping ou em qualquer outro ambiente, aparece uma criança, uma pessoa, um cachorro e o seu cachorro, ele quer sair? Reforce isso. Isso! Muito bem! Aê! Muito bom! Sabe por que você tem que reforçar? Porque quando chegar numa situação de medo, em que você está controlando o seu cachorro, o seu cachorro vai aprender o que fazer. nossa, eu aprendi com o meu dono que quando aquele cachorro foi invasivo demais, eu tenho que sair de perto. Se você não reforça isso, sabe o que vai acontecer? O seu cachorro vai para o último recurso. É daí onde surgem os cães reativos, tá bom? O cachorro, nossa, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, esse cara tá muito invasivo. O cachorro vai e ataca. Aí quando o cachorro ataca, dá certo, porque o dono puxa. Ah, não, não, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Aí o cachorro pensa, nossa, foi preciso mesmo eu atacar para tu me tirar daqui? Poderia ter me tirado logo, entendeu? Aí você pensa, nossa, o Atila, ele tá me pedindo para eu reforçar uma fuga. Eu tô te pedindo para tu reforçar uma fuga, mas também eu tô te pedindo para você desensibilizar o seu cachorro para o seu cachorro não exibir, entendeu? De uma forma ou de outra. Você tem que intervir de forma positiva, tá bom? Você já pensou o seu cachorrinho ele vê sinais ofensivos vindo de um estímulo específico e ele decide vir para você? Isso é muito bom, entendeu? Ele decide vir para você porque vai, me tira daqui, por favor, me tira daqui, por favor, me tira daqui, por favor. Quando isso não funciona, ele exibe a fuga, aliás, ele exibe a agressividade. E quando, isso é, ele só vai exibir a agressividade se ele não conseguir fugir de você, porque ele vai para você pedindo para você tirar ele de lá, você não tira, ele dá um jeitinho de se soltar, às vezes se solta e aí você não pega mais, tá? Então, assim, respeite os sinais de estresse do seu cachorro. Se o seu cachorro quer sair, sai, tá bom? E reforça essa linguagem dele. Eu acho que vai ser muito, muito, muito importante, tá bom? Então, assim, do meu ponto de vista como treinador, o maior benefício de você trabalhar a fuga, seja ela qual for, de forma correta, com compromisso, é o seu cachorro confiar em você, o seu cachorro criar mais vínculo por você, tá bom? Entenda que se você errar, o seu cachorro vai ficar com as piores das opções. O nosso papel aqui é esse, é te ajudar a você não errar, tá bom? E aí, gente, eu quero pedir o seguinte, eu quero que você mande direct pra gente compartilhando a tua experiência, tá bom? Esse esse direct, essa experiência, essa história, ela pode servir de inspiração pra outras pessoas, tá? E sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse direct, não vou garantir pegar todos, mas vou pegar alguns, tá bom? Algumas experiências e vou te falar o que você tem que fazer e eu posso te garantir que eu vou passar um cronograma de treino pra você tá fazendo, tá bom? De repente, essas pessoas que passam pela mesma coisa que você, de repente, o seu cachorro respuga por desespero, fuga por dispersão, fuga por isso, fuga por aquilo, eu posso estar te ajudando e vou te ajudar. Manda direct pra gente, a gente vai estar postando nos stories, de repente, uma, duas ou dez pessoas que estejam passando pela mesma situação e assim, a gente pode estar ajudando. Mãos dadas, a gente ajudando as pessoas que estão passando por essa situação chata. Eu quero aqui também saudar as pessoas que não estavam na terça-feira passada, mas que se fizeram presente hoje. Meu, muito, muito, muito obrigado, tá bom? Pelo, pelo, pelo prestígio, tá? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, quando o cachorro trava no passeio, o que devemos fazer? É um tipo de fuga. Gostei bastante dessa pergunta. Se você tá passeando com o seu cachorro e o seu cachorro trava, pode ter certeza que ele viu algo que você não viu. E esse algo que ele viu, esse estímulo que ele viu, com certeza, ele interpretou de forma aversiva ou ele já teve uma relação, uma experiência aversiva. Átila, o que fazer? Primeira coisa, volta, isso, respeite os sinais de estresse do cachorro. Se o seu cachorro tá mostrando sinal de insegurança, volta, tá bom? Porque se ele tiver, se você não voltar, se ele tiver a oportunidade de se soltar, ele exibe a fuga, possivelmente por desespero. Se ele exibe a fuga por desespero, você não pega mais ele. Então, o ideal é que você reforce, tá bom? tente primeiramente identificar o estímulo pra você dentro de casa trabalhar isso, tá? E saia, saia, vá pra outro caminho. E olha, faça festa. Se ele travou, empancou, você, opa, o que foi que aconteceu? O que foi? Tá ali, ah, ok, aê, muito bom, vamos sair daqui, meu filho, não tem problema, tá bom? Tenta fazer isso, tá? Já falei, mas eu vou recapitular. você é contra ou a favor de cão andar sem guia? Gente, eu sou contra sim, mas em partes. Vou já te falar por que que eu sou contra em partes. Eu só solto o cachorro quando eu tenho condições de controlar. Se eu não tenho condições de controlar, eu não solto. Então, se for num ambiente controlado, é óbvio que eu vou soltar. Por isso que eu digo que eu sou a favor e ao mesmo tempo contra. Agora sim, soltar o cachorro em um ambiente em que você não tem o controle, é você dar sorte pra abasar. Por quê? Porque quando você solta seu cachorro em um ambiente que não tem controle, você tem duas opções. Ou o cachorro opera no ambiente, ou o ambiente opera no cachorro. Vou te explicar direitinho como que é isso. Pra o cachorro operar no ambiente, ele tem que ter uma conexão muito grande com o seu tutor. Então, quando o cachorro opera no ambiente, ele está atrás de ser reforçado pelo outro tutor. Agora, isso é muito bom quando isso acontece, mas é difícil isso acontecer. Então, o que que acontece? O ambiente opera no cachorro. E aí, eu te pergunto, você tem controle do ambiente? Porque eu não tenho, tá bom? Eu não tenho controle de um carro, eu não tenho controle de uma criança no modo felícia, eu não tenho controle de um cachorro que não é meio, entendeu? Então, eu acho muito, muito, muito arriscado você soltar o seu cachorro. E detalhe, eu já vi uns problemas grandes com cachorros soltos, tá?